Fala, Cleitinho! Tá bom? Como é que tá a vida aí? Como é que, como é que foi o final de semana? Como é que tá o bagulho lá com o negócio que deu problema lá? E você teve que... Peraí, peraí, só mentir. Serviço de atendimento e relacionamento com o que eu falo? Pode falar, estou à disposição, sou o João. O que aconteceu? Você quer saber? Você... Peraí, fala de novo. Você quer saber como é que você fala que você quer sentar no boy? Tá, tá bom. Assim, eu acho que tem várias famílias que você falar. Você pode chegar nele e falar assim, com licença, querido, puro biséquio, eu poderia fazer você de trampolim? Ou você poderia me dar a abertura de sentar em você, usar você de almofada? Não senta almofada, não? Tá, então fala sofá. Fala cama. Mas fala que você quer sentar nele. Simplão, assim. Paz de Cristo, total. Simplão. Só falar. Se ele não quiser, só troca. Tá bom? Obrigado, viu? Boa noite. Ô, Cleiton, o botão que apaga aqui emperrou. Mentira, já voltou aqui. Serviço de atendimento e relacionamento com o que eu falo? Oi? Pera só um minutinho. É normal a galera gritar assim, Cleitinho, do nada assim? É? Não é normal? Oi, sou o João, pode falar, que eu tô de posição. Você me ligou há um tempo atrás e eu te passei uma fórmula pra namorar e você não namorou até agora e você precisa namorar? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Você é sério? Você falou comigo. Comigo? Você falou com o João? Não, eu sou o Cleber. Não sou o João, não. Sou o Cleber. Mas, ó, pensa comigo aqui. Já que essa sua fórmula aí que o Cleber te passou, porque não fui eu, foi o Cleber que te passou, não deu certo, então eu vou te falar uma coisa. Meu bem, a gente precisa de comida, a gente precisa de água, a gente precisa de lanchão e de piques. E, às vezes, doses cavaladas de álcool, tá bom? Agora, precisar de uma pessoa não tem como, coração. Não dá, não dá pra precisar de uma pessoa, porque quando a gente precisa de alguém, a gente aceita qualquer coisa. E com certeza você é uma pessoa maravilhosa. Mas, por que você vai aceitar alguma coisa assim? Você ligou pra reclamar e ainda tá saindo com uma solução. Olha isso, eu devia cobrar o duplo, o dobro do valor. Tá bom? Tá bom, então. E eu não sou o João. Não sou o João mesmo. E se for pra reclamar, não sou o João. O Cleber, obrigado, viu? Uma boa noite. Serviço de atendimento e relacionamento, sou o João Vitor com quem eu falo. Oi, tudo bem? Pode falar. Tá. Você saiu com o boy. Saiu com o boy num dia só. E no outro dia ele te ligou sete vezes. Sete vezes? Sério mesmo? Tipo assim... Saiu num dia. No outro dia tinha sete ligações. Você ficou devendo dinheiro pra ele? Alguma coisa assim? Você saiu com quem, gente? Porque eu acho que nem quando eu tô devendo um cartão de crédito, a galera me liga desse jeito. Mas ó, pensa assim. Pensa desse jeito. Se essa pessoa, ela nunca vai sumir. Mas por esse lado é ruim, né? Porque ligar sete vezes assim em seguida, eu acho que não é muito legal, não. Eu vou te passar pro serviço de troca e aí você lhe dá uma reclamada lá, porque aí deve ter algum defeito. Você pode trocar, tá na garantia. Um dia, né? Pode trocar já. Tá bom? Então tá bom, viu? Ó, e uma coisa. Muda de telefone. Sei lá, troca o número. Porque essa pessoa vai te ligar mais umas 76 vezes daqui pra frente. Tá bom? Obrigado, viu? Uma boa noite. Tchau, tchau. Qual que é o e-mail do... Do verso? Você não é? É ponto com? Ponto com? Serviço de atendimento ou relacionamento com quem eu falo? Oi, tudo bem? Eu sou o João, pode falar. O que aconteceu? Tá. Todo cara que você fica... Todo cara que você... Pera, pera. Não é possível isso. Temos uma boca santa aqui? Todo cara que você fica, ele volta com a ex ou arruma uma namorada? Meu bem! Você tá perdendo a maior oportunidade da sua vida. Você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode anunciar, fazer um outdoor, criar uma campanha, patrocinar no Instagram, nas redes sociais e falar que traga o amor de volta após um beijo. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. É melhor do que pirâmide. Sério. Você consegue passar isso aí, entendeu? Você tá perdendo uma oportunidade. Veja isso como valor de investimento. Veja isso como alguma coisa que vai te fazer rica. Tá bom? Para de... Não fica triste, não. Beleza? Vamos sempre pensar no lado positivo. E aí, se aparecer um dia alguém aí legal, você namora. Caso contrário, não precisa, né? Entendi. Tá bom, então. Obrigado, viu? Uma boa noite. Espero que você esteja bem. Tchau. Preciso comprar uma brincadeira nova. Serviço de atendimento ao relacionamento? Como que eu falo? Oi, tudo bem? Eu sou o João e tô à disposição. Pode falar o que aconteceu. Tá. Não é possível, gente? Não é possível? Você quer perdoar uma traição. E a pessoa voltou arrependida pra você. E você quer perdoar a pessoa. Esse é o tal do mula. Tá. Seguinte, meu bem. Infelizmente, não é nesse setor. Eu vou ter que te passar por um outro setor nosso, que lida diretamente com esse tipo de problema. Que é o setor do tapa na cara. Tá. Aí você vai falar com especialistas lá. E tentar chacoalhar, fazer você enxergar que você perdoa uma traição. E você dá a brecha pra pessoa fazer de novo. Ah, não. É... É, a pessoa pode mudar, mas, assim... É melhor não arriscar, né, meu bem? Vamos tocar a vida pra frente, tá bom? Então, tá bom. Eu vou... Você quer anotar o seu código? Quer anotar o seu código? Tá. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você... Aí você digita... É... Trouxa. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trouxa. Isso. Tá bom, então. Viu? Então, tá bom. Muito que bem. Grande abraço. Beijo. Tá dormindo, Cleitinho? Certo. A hora, 10, 5. É, né? É, né? Serviço de atendimento ao relacionamento, João Vitor, sua disposição, com o que eu falo. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que eu posso te ajudar? Tá. Você não se interessa pelas pessoas e você tá solteira há 5 anos. Você quer saber se ser uma pessoa seletiva é bom? É bom. Muito, muito bom. Pensa assim comigo. Pensa comigo aqui. Eu e você, você e eu. Nós dois aqui, ó. Nós dois. Se você não for uma pessoa seletiva pra tudo que é, pras pessoas que entram na sua vida, você vai aceitar qualquer coisa. E você não pode aceitar qualquer coisa, entendeu? Você tem que ir só pessoas interessantes e extremamente maravilhosas, tão incríveis quanto você, tão sensacionais quanto uma lasanha, tão maravilhosas quanto uma coquinha gelada entrar na sua vida. Acertou, miserável. Fora isso, não pode deixar entrar. Então, se você está há 5 anos solteira, continue. Comece namorar só quando você encontrar alguém que vale realmente a pena. Tá bom? Então tá bom. Espero ter ajudado, viu? A gente vai mandar essa ligação por e-mail. Fica a hora que você lembrar de... Ah, será que eu tô seletiva? Você olha o e-mail lá e vai estar lá. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Mano, quando que tá uma viagem para os Estados Unidos? Você sabe? Não, porque eu queria ir para a Disney. Eu queria ver o McDonald's. Vamos enquanto aqui, cara. Tá louco? Não, Mickey Donald's. Que Mickey Donald's? Que Mickey Mouse? É o Mc... Serviço de atendimento ao relacionamento com o que eu falo? Oi, tudo bem? Pode falar. Se você... Se eu deixaria de pisar os Estados Unidos... Tá falando isso agora, coração. Sabia? Olha que conexão nós dois. Então... Você quer deixar de pisar os Estados Unidos por conta da pessoa que você ama? Não, faz isso não, meu bem. Vai sim. Vai, não. Mas você tá legalizada, né? Não pode tentar dar uma de... Entendeu? Tá legalizada. Vai. Tá, por quê? Porque se você deixar de ir para... De realizar seu sonho, a pessoa que você tá pode dar um pé na sua bunda. Seu sonho nunca vai te dar um pé na bunda. Gostou dessa frase? Peguei na internet. Você viu? O sonho não vai te acordar às três horas da manhã, falando que não quer mais nada com você. Teu sonho não vai te trair. Teu sonho não vai te botar um par de chifre. Sacou? Então, assim... Ah, meu bem, só vai. Entendeu? Só vai, só vai. Ai, amor da vida. Não, vai ser triste ganhando em dólar. Shut up and take my money. Melhor coisa que você faz. Tá bom? Então tá bom. Isso. Tchau, tchau. Obrigado. Cara, eu preciso trocar o óculos, que eu tô igual ao meu pai vendo uns negócios assim, sabe? Caramba. Serviço de atendimento ou relacionamento com o que eu falo? Boa noite. Oi. Sou o João, pode falar. Hã? 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 Tá, pera. Vamos lá. Pera aí, pera aí. É o que eu preciso achar alguma forma de te ajudar. Você quer saber como persuadir o boy a liberar o menino? Menino que eu falo... Você quer se aventurar em outras regiões que não seja a região frontal, mas sim a região do... Dali? Vamos falar o... Como é que você deve persuadir? Cara, eu acho que você tem que conversar. Eu só acho. Introduza a conversa antes de introduzir qualquer coisa, porque isso daí é tabu, coisa tonta. Sabe? É tabu de homem hétero tontão. É coisa de boa, entendeu? Vai na fé, troca uma ideia com ele, tenha o consentimento dele, vai na boa, é interessante, eu já fiz. Selo João de aprovação, entendeu? Eu acho que tem tudo pra dar certo, vai conversando com ele, vê o que que vira. Se ele não quiser, não tem problema. Você segue a vida, continua o baile. Mas assim, mostra uns vídeos, sacou? Vai, vai, mostra uns... Entendeu? Vai tentando maleável, sacou? Aí depois, na hora que você viu, já tá no ar assim, sabe? I believe I can fly. O menino já tá tremendo que se fosse um pincher. Aí é coisa boa de Deus, tá bom? Espero ter ajudado, viu? Então tá bom, meu bem, uma boa noite. Tchau, tchau. Acabou, Clevin? Vambora? Vambora? Deixa eu contar uma novidade. Tô apaixonado. Lembra que eu tinha te falado que eu tinha levado um pé? Então, já tô apaixonado por outra pessoa. Será que a gente tá rápida assim? Não recomendo, não, mas é... É fácil o que eu falo, não fácil o que eu faço. Deixou pra mim? Então vamos tomar uma cerveja? É... Tô apaixonado, entendeu? Vamos aí? Fechou, então. Falou? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Terminando de terra, certo.